Urgente, grandes novidades sobre a SAF, tem duas propostas em cima da mesa do Galo. Tudo sobre Galo e Democrata, onde assistir escalações, arbitragens e muito mais. Zoeira sobre Flamengo e também sobre o nosso cru cru, né? Tem hino pra vocês, tá? Isso é Jogo Rápido, eu sou o Marco Jeves e depois da vinheta eu volto pra te atualizar sobre o Galo. O Jogo Rápido está no ar, antes de mais nada, deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal Bicagala e ative o sininho de notificações. Lembrando que esse é um vídeo curto, claro e objetivo, sempre vai ao ar às 4 horas da tarde, beleza? Trazendo as melhores e mais atualizadas informações pra você. Antes da gente começar aqui, deixa eu registrar aqui, sobe o som pra mim, DJ, toca o hino do pousão aí. É, rapaz, teve gente que não aguentou o Pouso Alegre dentro de casa na Independência, né? Perderam por 1x0 lá, nem na zona de classificação do Mineiro estão e fica aqui registrada a nossa homenagem. Tá outro também, que também deixou a desejar ali, é o nosso Flamengarço classificadaço. Tomou uma taca ontem do Albilau, ou melhor, Alrilau, né? E acabou desclassificado do Mundial Interclubes, a internet tá lotada de memes. A gente pretende fazer um vídeo de react pra vocês amanhã, tá? Então, assim, tem muita coisa pra gente zoar. Mas, assim, fica aqui o meu registro e o meu mais sincero, chupa Flamengo! Bom, já que eu vim aqui pra falar de Galo, então vamos falar de Galo, né, meu filho? Porque tem notícia do Galo, o Galo joga hoje contra o Democrata de Sete Lagos, tá? Todas as informações aqui eu vou passar pra você agora, tá? Principalmente sobre esse jogo. O jogo é 7h15 da noite no Independência, tá? É válido aí pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. O jogo vai ser transmitido pelo Premiere e pelo Sport TV, tá? É bom lembrar que o Galo é líder do Grupo A, com 3 vitórias seguidas, soma 9 pontos, né? Na última rodada a gente venceu o Ipatinga por 1x0. E o Democrata perdeu pro Vila Nova pra 1x0. O provável time do Atlético pra enfrentar o Democrata é Everson, Paulo Henrique, Bruno Fux, Gemerson e Dodô, Alan, Edenilson, Pedrinho e Patrick, Paulinho e Hulk na frente. Então, sendo assim, o time titular deve retornar, né? A tendência do retorno do Hulk, do Patrick, do Paulinho também, que ficou no banco na última partida. E o Cudei já faz ajustes finais na equipe aí, antes do clássico de segunda-feira, contra o Cruzeiro na Independência, na segunda-feira, gente. 8 horas da noite, pois é. Mas é isso aí, né? Então, o Democrata deve vir a campo com Gustavo Silva, Felipe Barros, William Mineiro, Marcão e Gustavinho. Lucas Abreu, Gustavo Cresce e Neto. Rodney, Jorge Henrique. E o veterano Thiago Ribeiro, ex-galo. Lembra dele? Lá da época de 2015. Formava dupla de ataque com o Jô, né? O árbitro é o Anderson Alves de Souza, Celso Luiz da Silva e Pablo Almeida da Costa auxiliam. E o Vário, Emerson de Almeida, Ferreira aí. Então, esses são os trilhos de arbitragem. Deão lembrar também que tem uma grande novidade entre os relacionados, né? As informações dão conta de que o Vitinho, Vitor Reis, lateral do Sub-17 da seleção brasileira de base, vai ser relacionado, vem treinando já com o elenco profissional. E, teoricamente, vai ser relacionado. E eu fico muito na expectativa por ver o Vitinho em campo, né? Um jogador aí que tem potencial. A gente espera muito do jogador. Quero ver também o Alisson Santana, o Isaac Tomichi, o Rômulo e outros jogadores aí que a gente viu com certo destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então, vamos ver como vai ser essa situação. Bom, agora é hora de falar da Betano, né? Grande patrocinadora do Atlético e também do canal Bica Galo, tá? Se você quiser ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito na Betano, é só utilizar o meu código BICAGALO, tudo junto, com esse código você garante 100% de bônus. A partir de 20 reais até 300 reais, a quantia que você depositar, você ganha mais 100% de bônus. Por exemplo, depositou 50 reais, ganha mais 50 reais de bônus. Depositou 200 reais, ganha mais 200 reais de bônus. Só com o código BICAGALO, tudo junto. Lembrando que a Betano, além de futebol, tem vários outros esportes. Tem cassino, carteado, aqueles joguinhos online que a galera adora e ganha uma grana extra. Quer ganhar sua grana extra? Quer apostar com emoção? Vai de Betano. Bom, falando agora de Arena MRV, o gramado já está praticamente verde. Tá maravilhoso. Bica Galo vai gravar um conteúdo interno lá na Arena MRV pra você. Nós vamos fazer uma live de lá, né? Fazer um registro dos interiores pra você conhecer a Arena MRV. Mas pega a visão aí de como que tá o gramado. Já tá quase verdinho, hein, meu filho? Que coisa linda, hein? Bão demais da conta essa Arena MRV, né? Top demais. Então, fica de olho aí que a gente vai soltar um conteúdo especial BICAGALO Arena MRV. E você, pequeno, médio e grande empreendedor, tá procurando um lugar confiável, de boa visibilidade pra anunciar, pra vender o seu produto, pra vender a sua marca, vem aqui pro BICAGALO. A gente tem pacotes promocionais, tá? Pra todo tipo de negócio. Aqui não é caro pra você anunciar. Aqui você tem visibilidade pra mais de 100 mil pessoas durante o mês, tá? Temos aqui uma equipe preparada pra fazer o design pra você, tudo direitinho, os anúncios. A gente faz nas nossas lives, faz os nossos vídeos aqui do Jogo Rápido, faz também nas nossas redes sociais, arroba canal BICAGALO. Então, se você quer um lugar bacana pra anunciar e não quer gastar muito, vem anunciar aqui no canal BICAGALO. Procura a gente nesse número aqui que a gente te informa mais. Bom, agora informações urgentes sobre a SAF do Atlético, tá? A apuração é da Rádio Itatia, é do jornalista João Vítor Xavier. O Atlético tem duas propostas sobre a mesa. Uma proposta é um aporte de 800 milhões, sendo 50% das ações ficam com o investidor, provavelmente o Peter Grieve, 37% ficam com a Associação Clube Atlético Mineiro e 13% com a família Menin, com os R's, tá? Sendo dessa forma, a Arena e a Cidade do Galo permanecem com o Atlético, não entram na negociação. A outra negociação é um aporte de 1,8 bilhões, quase 2 bilhões de reais, sendo 50% pro investidor, 42% pra associação e 8% pros Menin. Lembrando que essa parte dos Menin é em relação à dívida que o Atlético tem com eles, então é uma exigência do investidor a participação deles pro fechamento do negócio. Então eles entrariam aí, anulando a dívida, né? Essa dívida ficaria paga, em troca entra essa porcentagem na SAF do Galo e eles viram proprietários também. Qual modelo te agradou mais? Particularmente pra mim, o modelo em que não entra a Arena MRV e o CT ficam mais interessantes. No outro modelo entra a Arena MRV e o CT e eles iriam pra SAF com a proporcionalidade da porcentagem. Investidor fica com 50% da Arena MRV, o Galo com 42% e 8% pros Menin. E aí, deixa sua opinião nos comentários. Bom, galera, esse foi o jogo rápido de hoje, eu te agradeço pela audiência e não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. A gente volta amanhã, às 4 horas da tarde, com mais conteúdo pra você. Hoje, às 7h15, tem Galo e Democrata no Independência e o meu placar é 4x0. Um grande abraço, vou ficando por aqui. Eu sou Marco Jeves e eu fui.